Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça reestabelece ineligibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Com base em decisão anterior proferida em processo idêntico, o ministro Gurgel de Faria revogou decisão da presidência do STJ que durante o plantão judiciário havia suspendido duas condenações por improbidade administrativa do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. Em junho deste ano, o ministro Gurgel de Faria havia negado o seguimento a pedido de Arruda para concessão de efeito suspensivo a um recurso especial no qual o ex-governador contesta acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. O efeito suspensivo afastaria a aplicação imediata do acordo do TJDFT até o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Nesta nova análise das tutelas provisórias, nas quais a presidência do STJ havia deferido a liminar, o ministro Gurgel não conheceu do pedido e apontou que cabe ao tribunal local decidir eventual efeito suspensivo a recurso especial sobre Estado.